A comunidade católica de Sítio Sucupira, Limboiro do Norte, realizou entre os dias 8 e 12 de outubro de 2020 a tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, reunindo dezenas de pessoas da localidade e das comunidades vizinhas, agradecendo esse momento de reflexão e expressão da fé. Há 20 anos, os romeiros realizam a chamada Caminhada da Fé, recorrendo cerca de 30 quilômetros da cidade de Limboiro do Norte até a comunidade de Sucupira. Fazem parte dessa festa os romeiros das comunidades de Cabeça Preta, Geni e Papeiro, quilômetro 60, Baixa Grande, São Gerardo e Santa Maria. A comunidade também comemoração de Cabeça Preta. o dia da criança, no dia 12 de outubro, na recém-inaugurada Areninha, equipamento de esporte para a prática de futebol, construído na administração do Dr. José Maria Lucena. O Espaço Público também conta com a área de Brinquedo Praça para a Alegria das Crianças. O Espaço Público também conta com a área de Brinquedo Praça para a Alegria das Crianças. O Espaço Público também conta com a área de Brinquedo Praça para a Alegria das Crianças. Legenda por Crianças. Legenda por Crianças.